Olá, vamos falar hoje sobre quais são as características, comportamentos, cognição esperados para crianças de 4 anos de idade. Se você acha importante falar sobre isso, dá um joinha nesse vídeo para eu entender e também compartilhe com outras pessoas que vão poder ser ajudadas a partir desses tópicos para ir buscar nos seus filhotes o que eles precisam desempenhar com até 4 anos de idade e a gente tentar diminuir atrasos das crianças. Com 4 anos, uma criança já consegue se comunicar muito, então contar sobre coisas, ter diálogo, perguntar, fazer comentários, tem algumas coisas importantes aqui da parte cognitiva. São crianças que já nomeiam e identificam pelo menos 10 partes do corpo. Conseguem entender e discriminar tamanhos grandes de pequenos e entender o que são os grandes, o que são os pequenos e separar em grupos que requisitem esse pedido. Conseguem descrever para a gente dois eventos ou dois personagens, duas coisas que aconteceram numa história, num desenho, na televisão, contar para a gente descrição sobre essas características, sobre esse evento que elas assistiram ou presenciaram. Ela já entende os conceitos de curto e comprido e ela também consegue emparelhar objetos semelhantes, então todos os curtos, todos os compridos, grandes, pequenos. Ela já agrupa objetos em categorias, por exemplo, quando a gente diz, vamos separar tudo o que é de banheiro, vamos separar tudo o que é de comer, ela já consegue montar os grupinhos e faz essa organização. Essa criança já tem habilidades motoras finas para fazer desenhos, então ela já consegue fazer vários grupos de Vs unidos, ela consegue completar uma parte da figura humana em um desenho, que ela vê que está faltando. Ela já faz, numa boa, quebra-cabeças de seis peças. E ela também nomeia pelo menos três formas geométricas, quando a gente pergunta que forma é essa, e também pelo menos três cores diferentes, quando a gente pergunta qual é. Essa criança consegue já pular de uma altura de 20 centímetros, ela consegue fazer uso de tesoura, já fazer picotes, Ela já dá cambalhotas para frente, ela consegue andar numa marcha alternando pés e mãos. E também pedalar, um triciclo, pelo menos aí um metro e meio. Quando ela fala, ela já faz uso de aumentativos e diminutivos, que incrementam um pouco aí, né, da comunicação. Essa criança já consegue prestar atenção numa história que alguém está lendo por pelo menos cinco minutos seguidos. Ela já consegue responder qual é o seu nome inteiro, com nome e sobrenome. E também, ela consegue responder perguntas com a interrogativa como. Como você fez isso? Ela já usa verbos no passado, então ela já conta alguma coisa que aconteceu. E ela usa diferente esse verbo do que ela está relatando no presente. Ela já faz relatos de eventos passados que aconteceram agora há pouco. Às vezes, ela não consegue falar ainda o que aconteceu ontem, a semana passada. Mas uma coisa que aconteceu num passado imediato, já é esperado que essa criança relate. E nessa sequência, ela já consegue relatar pelo menos dois fatos que aconteceram e ela relata na ordem correta. Quando uma criança compreende o passado e ela consegue relatar o passado, principalmente porque o outro tem interesse em saber sobre o que aconteceu, isso envolve muitas coisas. Envolve socialização, envolve teoria da mente, envolve uma cognição bem aprimorada. Então, aí a gente vê que nesse ponto, ufa, estamos bastante evoluídos. Então, é importante a gente buscar todos esses pré-requisitos e também os pré-requisitos anteriores que fazem uma criança chegar até esse ponto. Em autos cuidados, já é uma criança que se veste sozinha e que se alimenta sozinha durante toda a refeição. É uma criança que já entende os perigos. Então, ela evita, por exemplo, cacos de vidro, evita chegar perto de lugares que têm uma altura perigosa. Essa criança, já na socialização, consegue imitar as ações e seguir as ações de outras crianças em grupo e conseguir, assim, entender um jogo ou uma atividade que elas estejam fazendo. E segue as regras desse jogo, desde que esteja sendo liderado por um adulto. Ela pede permissão para pegar brinquedos de outras pessoas, ela pede por favor e ela já diz obrigado pelo menos 50% das vezes. Ela também consegue falar já no telefone e entender, responder o que a outra pessoa de outro lado está falando sem ver a pessoa, sem ser por imagem, por videoconferência, assim, só pela voz. Essa coisa de dizer obrigado, de esperar a vez, de pedir permissão, de considerar o sentimento do outro é uma coisa muito importante que também envolve aí questões sociais, envolve o que o outro vai sentir, o que o outro vai pensar, o cuidado com o outro. E entra também o próximo item, que é obedecer as regras de um adulto, pelo menos 75% do que é pedido. Essa criança já consegue ficar 30 minutos brincando em um projeto junto com outras crianças, conversando e interagindo com elas. Esses itens são baseados no Portage, que é um dos, uma das escalas aí, uma dos manuais que nós temos de desenvolvimento infantil, um dos recursos que nós temos para acompanhar o que é esperado para marcadores do desenvolvimento e eu espero que tenha te ajudado. E ele não substituiu uma avaliação profissional, mas ele pode dar um norte para a gente ver se nossa criança está com atrasos e buscar esses atrasos através de muita estimulação. Espero que ajude vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!